A indústria de chocolates no Brasil deve criar quase 8 mil postos de trabalho temporário com a chegada das festividades da Páscoa. Uma infinidade de opções para tentar atender a todos os pedidos para o coelhinho. E como a demanda está grande, o mercado de chocolates resolveu aumentar a oferta em 9% dos produtos de lançamento em relação ao ano anterior. É o nosso maior momento de venda, é a Páscoa. O segundo maior momento é o Natal, depois vendidas as crianças e tal, dos namorados. Mas a Páscoa é disparadamente o momento mais importante para o setor de chocolates. A Páscoa, além de abrir o calendário anual de comemorações, está entre as datas que mais movimentam o comércio no país. O chocolate, claro, é o produto mais procurado, o que significa geração de empregos desde as fazendas de cacau até as lojas. Para este ano, a previsão é de pelo menos 7.900 vagas de trabalho temporário. A gente já contratou no início, no final do mês de fevereiro, a gente já começou com um funcionário a mais. Mas essas gostosuras não ficam só por aqui em solo brasileiro. O chocolate produzido no país tem ganhado cada vez mais espaço no mercado internacional. E para isso, conta com um empurrãozinho do governo federal, que tem planos de apoiar desde a cadeia produtiva do cacau até o empoderamento do nosso chocolate. A Apex Brasil tem um programa, o Payex, para pequenas empresas que queiram conhecer, aprender e se credenciar para ser exportadoras. Nós vamos estar tentando valorizar essa cadeia produtiva do cacau, mas o melhor jeito de fazer isso é empoderando o chocolate. Patrícia é produtora de cacau e derivados e já conquistou espaço no mercado internacional. Eu estou pronta para exportar, eu já fiz uma exportação para os Estados Unidos. Eu gosto muito dos modelos europeus. A gente começou a olhar também no programa da Apex para o mercado da América Latina, né? Tem a Costa Rica aí que vem com umas coisas muito legais também. E... E...